Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser Recordo teu sim, generoso, olhar gracioso de mãe e mulher Bem-aventurada, Maria, contigo aprendi a viver E hoje eu respondo o meu sim e sem medo estou aqui pra viver só de amor Votação é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Votação é deixar tudo, tudo e partir É tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus Te vejo, bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz Rainha da paz, mãe da igreja, amor e beleza do teu Salvador Humilde e serena, Maria, contigo aprendi a viver E hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e ser fim Votação é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Votação é deixar tudo, tudo e partir É tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus E hoje em dia